Oi! E o vídeo de hoje é um vídeo diferentão, nunca fizemos aqui neste canal. Inédito. Inédito total. A gente vai fazer um café da tarde respondendo perguntas que vocês fizeram lá pelo Instagram. Desculpa aí os carros passando, é porque é perto do café da tarde. Então realmente tá o quê? Uma barulheira na rua. E hoje, então vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Acabamos de passar no mercado, comprar... Comprar um pãozinho fresco. Claro, né? Óbvio, um pãozinho bem fresquinho daquele francês ou de trigo, depende de como é que você chama e caldo e tudo mais. Levamos o Chico pra passear, ele tá aqui do ladozinho ofegante. Bora mostrar? A gente vai usar café sem cafeína, que quando a gente tá afim de tomar café... A tarde. É, já está muito tarde, a gente toma esse café. Bora mostrar? Tu vai fazendo café, eu vou tirando as pastinhas daqui. Temos muitas pastinhas que a mãe da Maria fez, né? Minha mãe fez várias pastinhas, que ela é a mestra das pastinhas. Então, qual que tu quer? Grão de bico... Eu quero o homus e eu quero aquele de pepino. Grão de bico e pepino com tofu. Gente, isso aqui é tão maravilhoso, é uma coisa assim ó... Divina. Nossa, a gente passou um final de semana na praia que foi tão maravilhoso, tão bom. Que delícia. Como é bom dar uma desligada, né? Descansamos, saímos das redes sociais. Ai, como é bom. Nossa senhora, é por isso que a gente deu uma sumidinha aqui. Mas já... Aqui não, né? No Instagram, na verdade. Que aqui a gente não some. Aqui sempre os mesmos dias e os mesmos horários, não é mesmo? Mas a gente deu uma leve sumida lá no Instagram. Vou pegar outra pastinha aqui, porque já a gente tá aberta. Ó, a gente deixa separadinho o café sem cafeína para esses momentos que a gente quer tomar café, mas não quer tomar cafeína. Sabe como é que é? Estamos sem a nossa garrafa que esquenta água. E a gente gosta de colocar aqui quente já, um pouco pelo menos, porque não esquenta muito bem. Êêêê, beleza. Ô, maravilha, vou pegar mais água. E acho que vem uma chuva por aí. Dá pra ver lá no fundo? Acho que tá vindo, hein? Cafézinho pronto. Hoje a ideia do vídeo é que vocês se sintam assim, ó, aqui na nossa mesa de café, entendeu? Cafézinho simples. Mas em casa, feito com amor. Mas muito gostoso, olha só. Pãozinho, duas pastinhas. Reaproveitando os potes, reaproveitamento de potes, sabe como é que é? Será que a galerinha tomaria esse café? Ai, eu tenho certeza que sim, né? Será? Será? Sei lá, né? Se não forem tomar, assim, só lamento, né? Porque tenho certeza que tá uma delícia, porque as pastinhas eu já comi. Esse também, ó, o patinho de hummus. Então agora a gente vai levar vocês pra aquele tripé, pra gente conseguir fazer nosso café e conversa com vocês. Vamos lá. Então agora estamos nessa mesa, uma coisa o quê? Despojada, uma coisa casa de vó, uma coisa fazenda, vai de café. Por isso já coloquei essa toalha, né? Exatamente. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Antes de começar as perguntas, lembrando que a gente vai responder perguntas sobre veganismo e curiosidades aqui que mandaram pra gente. Essa é a nossa opinião, as pessoas têm opiniões diferentes, tá tudo certo, tá tudo beleza. Então temos aqui várias mensagens e perguntas sobre veganismo. Iremos responder essas perguntas dando a nossa opinião. Então isso não quer dizer que tá certo ou que tá errado, só quer dizer que essa é a nossa opinião em ponto, entendeu? Então se você não concordar, tudo bem deixar aqui embaixo a sua opinião educadamente, né, porque também faremos esse vídeo educadamente. E se você concordar, maravilhoso, um beijo, um dia vamos tomar café. No caso já estamos tomando, né? Exatamente, presencial talvez um dia. Talvez um dia, quem sabe. Exatamente. Agora são 4h50, tá bom? 4h57. A Angela perguntou, vou começar, eu tô com a cabeça abaixada aqui porque eu tô lendo, tá? Mas vamos fazer assim, né? A Angela perguntou assim, posso ser vegana mesmo ainda tendo produtos que testam em animais em casa? Com certeza, né gente? Eu acho que assim, a partir do momento que você decide que você vai se tornar vegana, aqui em casa a gente tem produtos de 84 anos atrás, de marcas, de perfume, por exemplo. Que nunca se acabam, porém assim. Que nunca se acabam, entendeu? Eu não tenho vontade de jogar fora, também não tenho vontade de usar. É, a gente fica num limbo às vezes, tá ali, tá? Exatamente, eles estão ali. Mas são coisas que a gente comprou lá em 1997. Eu vou ser menos vegana por isso, gente? Não vou, né? Não tem necessidade de ser menos vegana porque eu tenho um perfume de uma marca X que testava o teste em animais. Não, né? Agora, a partir do momento que você se torna vegana... Exatamente. Aí você não vai mais comprar coisas que testem animais, aí você já não vai mais adquirir esses produtos. Pois você começou uma nova etapa e tudo mais. Aí existe toda uma pesquisa, todo um engajamento na causa, toda uma estratégia a ser traçada que você vai se livrar dessas empresas que ainda testam em animais. E aí tem pessoas que não conseguem usar mais nada. Por exemplo, a gente não conseguiu usar mais nada de couro, sem condições alguma. Então eu doei todas as jaquetas de couro. Todas as coisas que a gente tinha de couro. Mas tem veganos que usam até hoje coisas de couro que já tinham comprado há muito tempo que não incomoda eles. Então vai de cada um também. E que não compram mais. Exatamente, não compram mais. Obviamente a pessoa não vai mais comprar coisa de couro. Se você for pensar num âmbito ecológico e sustentável, aquilo ali vai durar mais que o resto da vida da pessoa. Sim, daí vai da pessoa. Se ela se sente confortável, usar aquilo ali ou não. Eu não me senti doido. Então é isso. Vamos para a próxima. A Veg Barcelona perguntou, opinião sobre o restaurante de SP que se diz vegano, mas tem poltrona de couro e tapete. Eu vi que isso aí tá rodando, rodando em vários lugares, eu não vi ainda essa matéria exatamente. Então a gente vai falar que é assim, porque a gente não viu exatamente o que aconteceu, tá? Eu acho um flop, eu acho assim, horrível. Então, é, exatamente. Tem vários hotéis também que tem coisa de couro e tudo mais. É um restaurante que abriu agora, é? Mas eu queria saber assim, vocês que sabem da história, é um restaurante que tem outras opções, que não é só vegano. Porque daí, se você vai no restaurante e tem outras coisas, aí não é só vegano, aí é um outro contexto. É um outro contexto. Agora, um restaurante vegano que abriu agora e tem uma poltrona de couro é pedir pra flopar o negócio, né? É que nem você colocar daí o tapete, pelo amor do meu. Vai ter um tapete de couro de vaca aqui na frente da casa. Sem condições, sem condições. Mas assim, contem a história, contem a história aí que a gente ainda não viu, tá? Eu vi hoje isso aí rolando e não consegui ainda ver direito. Eu não vi ainda, mas pelo que a Veg Barcelona aqui está perguntando, eu achei péssimo, de péssimo gosto. Próximo. A Camille Balieiro perguntou, como convencer a família que você não vai ficar sem proteína e doente? É só você mostrar o quanto de proteína tem num pedaço de carne e quanto de proteína tem na unbilha, no feijão, no tofu e aí sim você fala pra pessoa. Eu acho que a gente sempre deve debater esse tipo de coisa com argumentos científicos, né? Com fatos. Eu acho que a gente elimina esse pré-conceito, literalmente a palavra, com fatos científicos, com base em argumentos sólidos, entendeu? Sim, sempre explicando com calma, paciência. Se essa pessoa quer escutar, não quer escutar, não quer escutar, não escuta, paciência. Exato. E também a gente tem que ter um feeling, eu aprendi nessa minha caminhada, nessa minha jornada aí no veganismo, que a gente tem que falar até o momento que a pessoa esteja ouvindo. Que depois, as vezes as pessoas não querem saber, as vezes as pessoas não estão abertas a saber das coisas. As vezes as pessoas... Eu só quero te encher o saco. As vezes as pessoas só querem perturbar, entendeu? Então até onde vale a pena gastar saliva com pessoas que não querem entender, que não vão se abrir pra entender. Porque o novo, o novo ele gera uma frustração na pessoa, né? Aquilo que é diferente do teu mundo, ele vai gerar um incômodo. Sim, a pessoa vai te provocar. Não só no âmbito do veganismo, mas com todo o outro, né? Próximo. Nossa, eu acho que eu vou filosofar que esse vídeo vai ficar... Não, não tem problema. Ó, eu tô comendo aqui meu pãozinho com romas, enquanto a Maria não come nada, porque eu não sou boba nem nada, né gente? Já tô comendo. Não, eu tô me sentindo aqui no café da Ana Maria Braga. Sem comer nada, é claro. Só tomando café, porque eu sou fina. A Carol Toller perguntou, o que vocês acham sobre castrar animais? Eu acho excelente, inclusive o Chico vai ser recastrado em breve. Eu acho que é uma questão de saúde bem importante, previne um monte de doenças, eu sou bem a favor da castração. Até a gente sabe, até a gente pesquisou, a gente acredita que seja o melhor caminho castrar. Isso. Próxima. A Marina Madeira perguntou como foi a transição de vocês. Na verdade a gente já gravou um vídeo falando... Já tem um vídeo perfeito assim ó, só sobre a transição real. Só sobre a nossa transição, mas em resumo é, a gente... Foi uma transição bem lenta, é isso que tu vai falar? Foi uma transição bem lenta assim, eu considero que foi uma transição bem lenta, foi tipo super aos poucos. Eu parei de comer carne, por causa de um acontecimento na minha vida. Vai lá no vídeo pra ver o acontecimento, que a gente não vai contar esse acontecimento novamente tomando café. Exatamente. Teve um acontecimento na minha vida que simplesmente deu um start assim na minha consciência e que me fez entender o que era a carne. Né, o que eu estava comendo, porque carne a gente não liga ao animal, não eu pelo menos. Mas tu vai contar o que a gente comendo? Não, não vou contar. Quando a gente fala carne a gente não se liga que é o animal né, que é ali um cadáver. A gente não pensa nisso, a gente é ensinado a não pensar nisso né, como tem os nomes das carnes né. Então a gente vai lá e compra uma picanha. O que é picanha? Não é um bicho, é um corte de carne. O que é carne? A gente não liga ao bicho, a gente não se afeiçoa ao bicho né. Então, daí teve esse acontecimento, daí eu parei de comer carne, falei pra Flávia, parei de comer carne, a Flávia disse que eu ia morrer. Daí depois de um tempo a Flávia parou de comer carne, então eu primeiro parei de comer carne... Carne, carne vermelha. Carne vermelha, até esqueci como é que se fala isso. Primeiro eu parei de comer carne vermelha, depois eu parei de comer frango, depois eu parei de comer peixe, depois eu parei de comer crustáceos, depois eu parei de comer ovos. O último foi ovos. Depois eu parei de comer leite, eu fiquei uma semana sem comer leite e nada de derivados. A gente já tava tentando fazer a transição, a gente tava no processo e a gente falou, vamos ficar uma semana sem comer nenhum derivado de leite. Daí eu já aproveitei esse timbalo e pensei, nunca mais vou tomar leite, nem comer nada lá. E foi assim que começou. Mas lá nesse vídeo você encontra melhor. Daí enfim, daí a Flávia também começou, daí a gente virou vegetariana, depois a gente preparou aos poucos todo o resto. E daí depois a gente começou a estudar sobre a causa e daí realmente a gente virou vegana. E lá no final, as últimas coisas, depois da alimentação que foi, a gente foi vendo, na verdade, produto de limpeza, pasta de dente, tudo isso a gente não tinha noção lá no começo. Porque a gente só sabia que existia o vegetarianismo, a gente nem sabia da hipótese de ter veganismo. Então a gente foi tirando bem aos poucos real, assim, putz, é produto de limpeza, nossa, a gente foi pesquisando que era testado em animais, que era feito com coisas de origem animal. Com sebo de boi, com sebo de coco. A gente não vai pegar teu pão? Eu vou, vou. E assim a gente foi parando aos poucos. Então por isso que eu falo, foi uma transição bem lenta, a gente não se apressou, a gente foi no nosso ritmo, sabe? Isso que eu acho que é importante, vai no seu ritmo, vai pesquisando sobre. Tem muitas pessoas que falam assim, até vir aqui numa mensagem falando assim, ah, eu sou vegetariana, mas não tenho vontade de ser vegana, pra mim tá bom assim. Tudo bem, é o seu caminho, sabe? Até onde você estudou também. Então o que eu sempre falo, vai atrás, vai estudar, vai saber de onde vem o queijo, vai saber de onde vem o leite. E aí você tira as suas próprias conclusões pra saber se você quer continuar consumindo, se quer ser um ovo lacto-vegetariano ou se você, né? Aí cada um sabe, aquele famoso, cada um sabe de si, né? Bora pra próxima pergunta. A Marina Lazeira perguntou, como lidar com as críticas e perguntas da família e amigos? Então, no primeiro momento, pelo menos eu ficava muito chateada, sabe? Com as pessoas me perguntando, eu ficava assim ó, irritadíssima. Não tinha nem vontade de ir comer com as pessoas, porque eu sabia que ia vir perguntas. Eu não tinha embasamento suficiente pra responder, então me deixava bem agitada. Hoje em dia, é quase assim, mando pra aquele lugar se me irritar. Eu sou muito de boa assim ó, se a pessoa quer, é aquela mesma coisa. Quer saber mesmo? Eu te explico. Não quer, eu não bato boca. Sinceramente, se me ofender, eu saio, me retiro. Se for uma coisa, ah, tá, 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 eu nem ligo, sabe? É isso assim, é assim que eu lido. A Marina falou como lidar com famílias e amigos, eu acho que família a gente não escolhe, né? Mas os amigos que criticam já é um ponto que tu já tem que rever essa amizade, né? Que é estranho, que amigo tu escolhe e amigo de verdade não vai ficar criticando uma escolha tua, não é mesmo? Então aí ó, já tá na hora de dar uma revisada nessas amizades, porque não posso deixar bater satanagem isso aqui. O vídeo era pra ser um vídeo sobre veganismo, agora a Maria tá falando que é pra te rever os teus amigos, e tá falando que não é mais pra te ser amiga de pessoas que não... Eu ficaria extremamente chateada, magoada, descontente, e reveria os meus conceitos sobre este amigo que estaria criticando a minha posição sobre alguma coisa. Verdade. É isso, entendeu? Um amigo, você pode tentar rever a sua opinião, a família já é mais complicado, entendeu? Você não pode rever a mãe, você não pode rever o pai, você não pode rever uma avó, avózinha ali com 86 anos colhendo o ovo da galinha, é muito mais complicado, entendeu? É extremamente mais complicado. E aí volta naquele mesmo assunto que eu falei antes, vale a pena a discussão? A pessoa está aberta a ouvir? Se ela estiver aberta a ouvir, aí tu explica a situação, diz que tem muitos benefícios pra saúde, enfim... Muitas coisas. Se ela não estiver afim de ouvir, tu só vai gastar saliva e vai se irritar. Agora eu tô colocando aqui o de pepino, né? Muita, muita gente perguntou sobre a nossa vida social, tá? A Me Organize perguntou, vocês costumam levar comidas quando vão à casa de algum amigo? Primeiramente, nós temos pouquíssimos amigos e todos os nossos amigos sabem que somos veganas. Então se alguém chama a gente pra jantar na casa, esse jantar será vegano ou terá muitas opções veganas pra nós. E se não tem, se a pessoa não sabe o que cozinhar, a gente leva. Daí eu vou lá e cozinhar. A gente ou cozinha lá ou leva. Exatamente. Então assim, a gente não tem uma casa de um amigo que sabe que a gente não é vegana, não. A gente tem amigos só que sabem que a gente é vegana e se for receber, vai receber vegana. Sim, e também a gente tem amigos também veganos, várias pessoas do nosso convívio que também são veganas e aí também a gente não tem que fazer nada no caso, né? Porque na verdade, vou falar pra vocês o que acontece. Quando você se torna vegana, as pessoas vão olhando ao seu redor e muitas pessoas também vão se tornando vegana. É tipo assim, você vai mostrando pelo seu exemplo, é o famoso exemplo. E também tem uma outra coisa, quando você é uma pessoa que cozinha, uma cozinheira, entendeu? E quando você tem um canal de cozinha, as pessoas te chamam pra cozinhar na casa dela. Isso é importante saber, não é mesmo? Aí acaba que a gente cozinha pra todo mundo, todo mundo come vegano. Exatamente, todo mundo come, repete, acha maravilhoso. Então hoje em dia não temos mais problemas, mas quando a gente vai pra casamento, que agora óbvio, não vamos pra casamento nenhum, mas a gente sempre leva daí comida. Se a gente vai pra um lugar assim mais tananã, a gente leva uma bolsinha com amendoim, com barra de cereal, com o que mais que a gente leva que a gente gosta de levar? Amêndoa, castanha, essas coisas assim que a gente sabe que é fácil absorção e que é seco, né? Coisas sequinhas assim, daí a gente leva. A gente sempre tá bem precabido. Agora como é pandemia, não estamos indo pra lugar nenhum, não existe isso, não precisamos nos preocupar com isso, mas a gente já fez, por sinal. Já fomos pra casamento, já levamos comida na bolsa, mas a gente chega lá, a gente sempre dá um jeito, resolve, o chefe vai dar alguma coisa especial, mas a gente vai precar a vida, porque pode acontecer de realmente não acontecer. Outra coisa que perguntaram aqui, é assim ó, a pessoa mora no interior, ela quer ir pra um restaurante e não tem opção vegana. Primeiro é, vai falar com o chefe lá dentro, vai falar com a pessoa que tá preparando. Entra na cozinha, cara. Se a gente vai lá e fala assim ó, posso falar com o chefe? Cara, vai ter uma batatinha frita que ele vai fazer pra você, ele vai separar, vai fazer um arrozinho pra você separadinho, vai fazer o legumes em vez de fazer na manteiga, vai fazer pra você no azeite, é só conversar. E também assim, conversa com seus amigos e quando tem um lugar que realmente não tem nada, você pode, tem duas opções, você conversa e fala ó gente aí não tem nada, mas também você pode ficar quieta e levar tua comidinha e falar não, tá tudo bem, quero socializar. Depois vamos passar indo no suco, vamos comprar um sucão, um açaí, tem uma malemolência sabe gente, tem que ter uma malemolência. Mas a gente já foi em lugares que não tinha nada pra gente, a gente levou nossa comidinha e comeu junto pra tá junto com as pessoas né, que elas queriam comer lá, então também pode acontecer. E não temos problema, na verdade a gente nunca teve problema com isso, porque nossos amigos são perfeitos e maravilhosos. E eles pesquisam coisas veganas pra gente fazer, pra eles fazerem, e a gente é muito bem servida, eu nunca tive nenhum problema com isso, meus amigos são maravilhosos, meus poucos amigos realmente são poucos e bons. E aí também sobre isso, se você levar sua própria comida, vamos supor, ah você vai num lugar e você leva só um negocinho assim individual, acaba que você transforma o veganismo em uma coisa assim inacessível. Então o que a gente faz? A gente pega uma coisa que é barata, que é uma torta fria, e a gente leva um bandejão, entendeu? Então a gente coloca na mesa o bandejão e fala ó gente quem quiser tá aí pra todo mundo. E aí a pessoa come e fala, nossa mas que gostoso, é vegano, é vegano, ai que legal. E assim pronto, já as pessoas já levam pá na cara, prova, é bom, entendeu? Já é uma porta que a gente abre. É isso mesmo, plantando a sementinha. É aquele negócio, porque as vezes quando a gente fica assim, vou ficar aqui na minha não sei o que, a pessoa fala, putz a vegana chata ali ó, que leva a própria comida ali ó, nem pra dividir, sei lá o que a pessoa pensa sabe? Então já leva uma bandeja grande, que nem eu falei, pega uma receita bem da barata, já leva uma bandejana de torta fria assim ó, fica a dica. Não é torta fria, é torta salgada. Torta salgada, normalmente a gente leva, nas vezes a gente levava uma, agora a gente já leva umas duas né, porque a gente sabe que vai acabar em dois minutos, a gente fica mal feliz, que acaba tudo. Então vamos lá, não dá vontade de comer algo não vegano quando vem os outros comendo? Quando lidam com isso? A Júlia... Bush... Bush... Desculpa Júlia. Júlia, olha só, vou te falar assim ó, quando no começo da transição era um pouco mais complicado, assim, a gente ficava um pouco, porque a gente não tinha opções. Hoje em dia, tem umas coisas específicas, a gente fala, nossa, como eu queria que tivesse mais opções de queijo, por exemplo. Nossa, eu queria que tivesse, mas eu queria que tivesse vegano, não que eu queira comer o queijo de vaca. Eu queria que tivesse mais opções veganas, assim, de monte, sabe? Esse tipo de coisa a gente sente falta. Nossa, como eu queria que tivesse, eu queria ali naquele restaurante ali ó, comer. E aí você sabe que você vai ter que fazer toda essa função que a gente tava comentando antes de ir lá, e que não vai ser o cardápio deles. Então é nesse ponto que eu sinto falta. Mas não, a gente não tem vontade, tipo, ver um bife, nossa, que vontade de comer um bife. Deus que me livre. Sim, mas tem muitos veganos que tem, a gente entende. É, tudo bem. Que eles também fazem um... E por isso que tem as carnes que imitam, a gente ama a linguiça do futuro que imita carne. Sim. Então assim, tá tudo bem se a pessoa sentindo. Mas hoje eu acho que o mais legal, assim, da minha transição, pelo menos, porque eu só posso falar por mim, é que eu consigo associar, eu consigo ver aquilo não como um bife, né? Não como um pedaço de picanha, mas eu consigo ver aquilo como um bicho, a vaca, o boi, o porco, a galinha. A gente vê como um ser, não como... Não é nem só um ser. Eu não vejo nenhum ser, sinceramente eu vejo o sofrimento. Ah, eu vejo. Não, eu tô lembrando... O sofrimento do ser. Isso, mas eu já levo pra lá, sabe? Tipo, ah, então queijo. Eu já tô aqui na minha cabeça, sabe? Todo o processo que fez... A vaca. O biceiro querendo mamar na vaca. Vaca tendo que ser mãe 24 horas por dia pra poder dar o leite. Vamos lá. Alguém mais é vegano na família? O Gui Rabelo perguntou. Minha irmã é vegana. E nessa mesma pergunta, a Sabre de Luz perguntou. Seus pais são veganos? Acho demais os vídeos com eles, parecem apoiar muito. Sim, meus pais me apoiam muito, na verdade meus pais me apoiam em tudo que eu quero fazer. E... Mas eles não são veganos, tá? A minha mãe eu acho que beira ali mais pra um pescetarianismo, uma coisa assim. Mas ela ainda come leite, queijo, né? Tudo, né? É. Mas a carne vermelha, os dois já tiraram bastante, assim. Mas minha mãe mais, né? Sim, eu acho que sim, mas os dois ainda... Ainda ou... Enfim, os dois não são veganos, mas eles fazem tudo pra gente. Sim, tudo. Que mal existe, na opinião de vocês, em consumir ovos de galinha felizes criadas soltas na natureza? Ah, eu quero uma pausa. É. Meu Deus, vou contar mais uma história pra vocês. Vou contar. Lá no sítio do meu avô, eu cresci colhendo... colhendo, né? Pegando os ovos das galinhas felizes soltos do sítio do meu avô. Que eram muito bem tratados, por sinal. Comiam legumes que minha avó come ainda, né? Legumes e tudo mais. E eu tava conversando com o meu avô e perguntei pra ele assim, Ovô, é... As galinhas davam o ovo todo dia lá no sítio? Porque vocês sabem, né? Que galinha, ela deveria fazer um ovo por ciclo, assim. Uma coisa... não era pra ser todo dia. E eu fiz essa pergunta específica, só pra ver o que ele iria me responder. Ovô, as galinhas botavam o ovo todo dia. E ele... É, sim, eu dava ração com... Com remédio dentro, pra elas botarem todo dia. Porque senão, ixi, ia demorar muito pra dar o ovo. E aí, essa é a galinha feliz. Você tá entendendo? Que era onde eu ia, onde eu pegava. E mesmo ali que elas eram tratadas super bem, livres e tudo mais, elas estavam ingerindo hormônio, ingerindo coisa pra fazer o ovo todo dia. Olha aí. Que maravilha. Isso que eu contei numa história muito bonita. Então, óbvio que essa história de galinha feliz é fake, gente. Isso é uma fake news total, gente. Elas não estão felizes, elas não querem botar ovo todo dia, elas não querem morrer depois, pelo amor de Deus. A galinha bota o ovo pra ter o pintinho, né? Ela não tá fazendo isso pra ti. Ela não tá fazendo isso pra te fazer o teu omeletinho de manhã. E aí seria um ciclo, né? A galinha feliz é aquela que consegue ter o seu pintinho. Exatamente. Aquela que não morre pra você comer, aquela que não morre pra fazer a galinhada, aquela que não morre pra comer ou fazer o omelete, não é mesmo? Essa é a galinha feliz. Mas eu acho que essa história da galinha feliz é uma grande jogada de marketing, assim como todas as outras... Todas, a vaca que ri. A vaca rindo, as tetas jorrando o leite. Então assim, é tudo uma grande jogada de marketing que realmente pega qualquer um, né? Pegou até hoje, né? E é isso. A gente tem que ficar ali um pouquinho mais esperto, né? Os animais não estão aí nesse mundo para nos servir. Não, eles não é pra viver, né? Eles estão aí pra viver, exatamente. Pra ter a vida deles, do jeito deles e tudo mais, enfim. A época que a gente precisava matar pra sobreviver, ela já passou faz um pouco de tempo. Agora a gente tem faca, fogo, esse tipo de coisa roda. Tamires BR, DBR, perguntou... Qual a solução pros dias com preguiça de cozinhar? Nossa, se eu pudesse resumir em uma palavra seria... Organização? Organização. Organização pra você deixar tudo pronto, o máximo de coisas prontas, na verdade, num dia que você tá assim ó, se sentindo bombando ali na discoteca, assim ó... Uuuu! A energia tá no pico, faz um monte de coisa, estoca. É o que eu faço geralmente domingo. Ainda melhor eu fazia, né? Ah, a gente faz aí quando tem esse pico aí... A gente escolhe um dia da semana e faz, tipo assim, três tipos de grãos, congela, faz arroz integral, congela, tudo porcionadinho, inclusive tem uma playlist aqui neste canal só de organização mensal, quinzenal. Uma delícia de assistir esses vídeos, inclusive vou deixar também aqui em cima. E aí? Pra vocês. Quando bater a preguiça você faz o quê? Descongela. Só tira da preguiça. Olha que maravilha! Próxima pergunta. É assim ó, maravilhoso. E daí a gente tem que saber, né? Que desses grãos a gente faz hambúrguer, desses grãos a gente faz sopa... Mas ela tá com preguiça! Ela tá com preguiça, então ela vai pegar o branco... Não, quando eu tô com preguiça e tem feijão pronto na geladeira, eu pego o feijão, descongelo o feijão, bato, boto um arrozinho dentro e faço o quê? Sopa! Próxima! Quando compreenderam o veganismo, sentiram algo espiritual? Eu não sei se seria algo espiritual, eu acho que eu senti uma energia muito boa sobre as coisas, eu acho que eu comecei a entender mais meu corpo, eu me conectei muito mais com a natureza, mas eu não saberia dizer se isso seria algo espiritual, eu acho que é mais... É mais entendimento, né? É mais uma caída de ficha... Uma conscientização, eu acho assim, acho que eu entendi sobre os ciclos, eu entendi mais sobre a vida, entendi mais sobre... O propósito das coisas também, o propósito dos animais, por que que eles existem, por que que a gente existe, esse tipo de coisa assim mais, sabe? Eu acho que ela quis dizer como algo muito bom, eu senti algo muito bom, sinto até hoje, eu me sinto assim, mais próxima da natureza, fazendo alguma coisa pelo mundo, eu me sinto uma pessoa muito mais útil, muito mais, sei lá, dedicada com alguma coisa, eu, sei lá, sou muito feliz sendo vegana. A Laura, Laura, não, Laurora, Laurora. Vocês sempre saem com comida na bolsa? Sim, eu sempre saio com comida na bolsa. A Flávia, ela tem um problema de desmaio. Não, desmaio. Ela quase desmaia. Eu fico com uma pessoa baixa, assim. Então assim, o amendoim sempre tem na bolsa, uma bolachinha salgada sempre tem na bolsa, qualquer coisa assim, que dê um up no sal, a gente tem na bolsa. Tenisa Brás perguntou, oi, TNM, como vocês fazem quando viajam e ficam em casa de parentes não veganos? É, a mesma coisa de antes, a gente sempre avisa, na verdade a gente não precisa avisar que a gente é vegano, porque eu acho que todo mundo sabe que a gente é vegano, então as pessoas já estão preparadas, elas não levam um susto, tipo, tem uma mesa servida com um peixe gigantesco, e daí de repente, nossa, as pessoas são veganas. Não, as pessoas já sabem que a gente é vegano, elas já estão preparadas para isso, mas a gente também se dispõe a cozinhar para todos uma comida deliciosa. Mas para você que está indo pela primeira vez para a casa dos parentes ou amigos que não são veganos, eles ainda não sabem, você manda uma mensagem antes explicando, falando, olha, eu sou vegana, eu não como nada de origem animal, então quer dizer que eu não como queijo, leite, ovos, derivados, requeijão, mas não se preocupe, tá? Eu vou levar coisas para eu tomar café, já levo para todo mundo. Eu vou comprar aí no mercadinho. Eu quero que você não se preocupe comigo, que está tudo certo, vai dar tudo certo, quando eu chegar aí eu te explico mais, a gente cozinha juntos, tinha uma época que eu viajava muito por causa dos eventos que eu fazia de aulas fora, então eu já pegava, eu tive que fazer muitas vezes isso, porque eram sempre pessoas que eu não conhecia, então eu sempre falava, não se preocupe, a gente vai no mercado, eu cozinho, eu explico, está tudo certo. Não bota o pavor, não bota o terror, fica de boa, faz a tua comidinha lá e vai dar tudo certo, tá? A Roberta Sinod perguntou, vocês cortaram de vez os alimentos de origem animal ou primeiro se tornaram vegetariano? Primeiro a gente cortou coisa por coisa, né? Acho que a gente já respondeu essa. A Mari Barissa perguntou, a Flá toma algum suplemento proteico? Sou eu, Flá, ela está perguntando isso porque eu sou personal trainer, professora de dança, então eu faço bastante, meu movimento bastante, sou sempre ativa. Nesse momento eu não estou tomando, por quê? Antes eu fazia muito, muito mais exercício, eu precisava de muito mais proteína, muito mais nutrientes e tudo mais, então eu estava tomando. Nesse exato momento, não. Mas se você quiser tomar um suplemento, procure uma nutricionista para te indicar se você precisa, porque suplemento, como diz o nome, você vai suplementar algo que você precisa. Por exemplo, eu suplemento, suplemento B12, por quê? Porque preciso de B12, suplemento vitamina D, né? D, porque preciso, mas nesse momento eu realmente não estou precisando de proteínas, então não estou suplementando, entende, entendeu? Conseguiram sacar? Sacou, tá sacado. Eu vou te perguntar agora. Vou te perguntar. Eu não preciso, meus exames de proteínas estão feios. Uhum. Eu preciso fazer um shake de proteína antes de malhar? Vamos lá, depende qual é o seu objetivo, você malha toda hora, aí tem assim ó, um milhão de coisas, mas assim, não, você nunca fez nada na vida? Vou começar agora, hoje, do nada, gente. Não precisa de shake, não precisa de nada, 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 nada. Coma, se sinta forte, se joga no treino e está tudo certo, procura um nutricionista, fala qual é o seu objetivo e aí sim você vai, ela vai te dizer quando que você tem que tomar, qual horário, tacatá, tiquiti, placadá. Mas não come sozinha em suplementos. E quem quiser treinar com Flávia Zardo, uma personal trainer vegana maravilhosa. Faz como, Flávia? Fala comigo, né, manda uma mensagem lá no meu Instagram, é flavia.zardo. A Moni Ezequiel perguntou, sou diabética e queria ser vegana, dá pra conciliar os dois juntos? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né, uma coisa não tem muita coisa a ver com a outra. Sem dúvida nenhuma. Mas é sempre bom, né, procurar um médico, um nutrólogo, um nutricionista, o teu médico de preferência, o teu médico de confiança e, né, quais são os passos. Procura uma nutricionista vegana pra ela te falar exatamente como fazer. Tá bom o pão? Tá boa a pastinha? Tá uma delícia! Delícia! Vocês se sentem um ET quando estão em um almoço, em família, que ninguém aceita a sua escolha? A gente se sente um ET duas vezes, porque primeiro somos um casal, segundo somos veganas, então somos duas vezes ET, mas eu adoro ET. ETs são incríveis, inclusive melhores que seres humanos. Ai, caiu pastinha no meu celular! Muito bom! A gente foi uma vez lá pro sítio e a gente tava comendo, tinha, sei lá, dez pessoas e de dez pessoas, cinco pessoas eram vegetarianas ou veganas, tu lembra disso? Num lugar onde, meu Deus, era só pessoas que comiam carne. Então, assim, as coisas estão evoluindo muito rápido, eu acho. Eu acho que tem muito mais pessoas veganas e vegetarianas agora, assim. Eu vou dizer mais uma coisa sobre ser vegana e sobre outras coisas da vida também. Quando tu tem certeza sobre a tua escolha, quando tu tem convicção sobre os teus caminhos que tu queres seguir, sobre as tuas coisas que tu queres passar adiante, enfim, a gente não fica tipo, nossa, estou me sentindo um estranho no ninho, ou... É isso, sabe? Porque não tem onde ir, onde voltar. É aquilo ali. Tu escolheu e é aquilo ali, quando a partir do momento que tu tem convicção sobre aquilo, não existe, não existe voltar, entendeu? É aquilo ali porque não vai ser diferente. Sim, não se sinta pressionado em ter que comer alguma coisa porque a avó fez. Porque os outros querem. Porque os outros querem. Você vai ficar feio. É, não vai ficar feio, gente. Se você não quer comer, você não quer comer, você escolheu, não comi, tá tudo bem. Exato. É isso aí. Próximo! Próxima pergunta! Quando a gente tem certeza das nossas escolhas fica mais fácil, um pouco mais fácil, não tô dizendo que é fácil, tá? Sim. Tô dizendo que é um pouco mais fácil de levar. É um caminho já meio andado. É. Próximo. A Manu de Blasio perguntou quais suplementos tomam, qual a frequência e em que horários. A gente toma B12 e a gente toma vitamina D. Qualquer horário, lembrou, tomou. Talvez deveria ter um horário fixo. A gente geralmente toma de manhã. Aqui, ó. Eu não entendi. A Tatiane Ribeiro perguntou, a Maria voltou a comer glúten? Gente, eu sempre comi glúten. Eu não sou celia que nem tenho intolerância a glúten. Inclusive, já fiz o teste de ficar uma semana sem comer e, enfim, eu nunca tive nada com glúten. Nem eu também. Não sou intolerante e não sou celia. Acho que ela confundiu aqui. A gente consome glúten. Então, e não temos alergia até onde sabemos, tá tudo certo, assim. Então, por isso. Próximo. A Carol da Paixão perguntou, qual a marca da vitamina B12 que vocês tomam? Não tem marca porque... A gente não... Porque a gente manda manipular. Isso. Com cápsulas veganas. Muito importante ressaltar, quando vocês podem manipular, pergunta se no lugar tem cápsula vegana, senão vai ser de gelatina. Zafro1511 perguntou, é melhor leite de castanha, de aveia, de amendoim, que a de soja? Que o de soja? Sim, todos eles são melhores que o de soja, na minha opinião. Se você estiver perguntando sobre o gosto, eu não gosto muito de leite de soja e eu prefiro todos esses que tu falou antes. Se for nutricionalmente falando, eu acho que de soja deve ter mais proteínas e esse tipo de coisa. Mas... Não sei. Tem que pôr na balança. Tem que pôr na balança. Depende do que tu quer, assim. Mas tem um vídeo, gente, provando alguns industrializados. Leites industrializados, se vocês quiserem ver também, tá? Tem muitas coisas aqui nesse canal, gente. Esse canal é demais. Esse canal é demais. O que mais? Vamos lá. Como é pra vocês irem em festas com os amigos, familiares, não veganos? Levam seus rangos? A gente leva, a gente faz. Essa foi a pergunta mais feita. Mais feita. Alves.jennifer perguntou Dicas para parar de ter recaídas. Estou no processo, mas ainda tenho recaídas. Muitos documentários. Vê documentário todo dia. Assiste, assiste, assiste. Vai estudar. Peraí que chegou a minha coleta de orgânicos. Alô? Alô? Oi, tudo bem? Oi, Fernando. Oi, Fernando. Tudo bem? Já estás aí embaixo? Ah, eu tô descendo. Tô descendo. Tchau, tchau. Gente, foi totalmente vida real. Real. Vou lá levar. Pra fechar o ciclo dos meus orgânicos. A gente agora tem um baldinho que a gente coloca todos os resíduos orgânicos lá dentro e eles vêm buscar uma vez por semana. Eles estão vindo e chegaram agora. Então a Maria vai lá levar o baldão que tá cheio. Vida real, gente. Levando o baldinho. Aqui o tamanho do balde. Pronto, voltei. Agora vim com o baldinho novo, zerado. Pronto pro meu próximo ciclo. Muito feliz com isso, gente. Sério. E pra quem não sabe do que eu tô falando, a gente tá fazendo esse armazenamento dos nossos resíduos orgânicos e fechando esse ciclo devolvendo ao lugar onde deveria estar todos os resíduos orgânicos. Que é na terra. Que é na terra, no caso, com a Angatu, que é uma empresa que recolhe esses resíduos e levam pro lugar certo. E depois a gente ganha brindes. A Duos. Muitas coisas boas. Gente, eu acho que a luz tá ficando um pouquinho ruim, vou dar uma ligada na luz. Tá. Vamos lá. Continuando com as respostas que a gente já tá com um vídeo de 70 horas. É. Vamos lá. Para fazer um prato equilibrado que não pode faltar. Arroz, feijão, salada e legumes. Prontinho. Assim ó. Olha que lindo. Vai ser que não é lindo. Um prato cheio de vida, um prato cheio de cor, um prato cheio de nutrientes e saúde, não é mesmo? É mesmo. Bora pra uma próxima pergunta. sml__gm perguntou, vocês acham que é mais fácil ganhar massa muscular sendo vegana? É, na verdade eu acredito que seja igual né gente. Depende o quanto, como cai a tua alimentação, o quanto de coisas que precisa pro músculo crescer. Que não é só proteína que precisa, tá bom? Você precisa de carboidrato, que dá fonte de energia. Então depende né, depende como é que você tá comendo. Depende quanto você tá treinando né, também. Eu não sei responder essa pergunta porque eu não tenho um embasamento necessário pra responder sobre músculos e coisas. Mas como a gente sempre fala, a alimentação, nutricionista, pra ela te falar o que você precisa pra ter músculos fortes. Um bom acompanhamento e um bom personal. Isso, o personal, eu, aí o personal que fica forte. A veganiza__8 perguntou, como faz que você sair com amigos e família? Sou de Bariri, São Paulo e não existe opção vegana. Ou não existe opção vegana, é uma coisa que na minha cabeça ela não cai. Então, eu... Assim, não... Eu não posso acreditar que não tem um bar que tenha cerveja e batata frita. Posto, posto de gasolina é caro, posto de gasolina sempre vai ter um amendoim. Sim. O posto de gasolina sempre vai ter um suco e um amendoim. Uma coisinha assim, daí sabe o que que você faz? Você compra e sai com os teus amigos. Isso, não deixe de sair com os seus amigos. Não. Tá? Mas eu duvido algum restaurante que não tenha batata frita. Eu também. Mas aí você vai lá, como a gente sempre fala, pergunta. Vai lá de boa, no cantinho, dá uma perguntada. Azeitona. Faz seus corres. Azeitona é maravilhoso. E aí, no começo talvez seja um pouco mais difícil, a gente fica com um pouco mais de vergonha. No depois, menino, a gente não tem mais vergonha de nada. Já tava dentro da cozinha de se duvidar, cortando e fazendo os negócios já. Então, pra finalizar agora, a última pergunta. Vai! A MarciRQ... Ai, gente, desculpa se não for assim, tá? Tenho muita vontade de virar vegana, mas me vejo perdida por onde começar. Alguma dica? Eu tenho uma dica muito importante pra ti. Eu digo assim, ó, pra ti e pra todo mundo. Eu digo, começa vendo muitos documentários, muitas séries, muitos livros. Tem bastante livros sobre isso. Eu acho que a gente deve se munir de vários conhecimentos de todos os lados. Eu acho que esse é o melhor começo. A gente vai deixar aqui listado, né? Bora deixar aqui listado. Vocês também. Escrevam aqui embaixo nos comentários que vocês indicam pra quem tá começando. E outra coisa também é não se cobre. Vai aos poucos. Vai no seu limite. Vai no seu tempo. Essa é a melhor coisa que eu posso falar pra vocês. Vai no seu limite, pouco a pouco, que tu vai chegar lá. Tenho certeza. A outra coisa que é bem legal também é saber um pouquinho de cozinha. Eu acho que é bem interessante a gente saber fazer um arroz, um feijão, uma batetinha no forno, legumes no forno. Porque eu acho que dá mais liberdade, né? Uma pessoa que não sabe cozinhar nada, ela vai ficar muito presa a isso. Sim, principalmente quem mora com os pais, então... Exatamente. Tem muitos vídeos aqui no canal que a Maria ensina o feijão, arroz, tudo. Lá no Dicas Truques de Maria, vai lá ver. Isso. E aí você vai, começa a cozinhar junto com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, porque eu sei que muita gente tem essa dificuldade, que tá dentro de casa e não sabe o que fazer com a família. Inclusive tem um vídeo também sobre dicas de como virar vegana, né? Tem também. Muitas dicas aqui nesse canal. Gente, se ficou mais alguma dúvida, escreve aí embaixo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo tomando café... Meu pão já acabou. Eu também. Se vocês gostaram... Meu café já tá frio. Eu também. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo tomando café e a gente respondendo perguntas, pode ter mais. Então fala aí embaixo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. Adorei o café com vocês. Eu também. Cheers. Beijo.